Shalom caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez e hoje para a nossa videoaula instrutora e faixa preta Ingrid, hoje você vai aprender os quatro golpes mais poderosos do Krav Maga Caveira ou pelo menos quatro golpes extremamente violentos e que funcionam no combate real. Claro que tem muitos golpes que resolvem o problema, que acabam com o combate, mas esses quatro são especiais e são quatro golpes muito simples que você pode aprender para se defender, mas lembre-se, esses golpes são realmente para a defesa pessoal, isso vai machucar muito e pode trazer danos permanentes ou causas ainda mais graves ao seu inimigo, então pense muito bem e tenha responsabilidade a usá-los. Existem várias situações no combate de rua, dentre eles um combate agarrado, onde o agressor está tentando te segurar, está te agarrando e eu bem maior e pesado que a Ingrid vou fazer uso da minha vantagem física e ela vai se defender atacando numa região onde não existem homens fortes que aguentem o ataque, os olhos, mas simplesmente a Ingrid, de onde ela está, ela sairá correndo e vai apertar o meu olho? Claro que não, se você achou isso, você está no canal errado, tem outros canais por aí que vai te ensinar desse jeito, olha a polêmica sendo criada, olha a polêmica sendo criada, mas é que o canal é sério, então eu vou te ensinar a usar da forma correta a unha nos olhos, a gente fala dedo no olho, na verdade é a unha no olho, vamos rasgar a retina do cara, o cara está te segurando lá, está te agarrando aqui, se você não tem possibilidade de bater e só as suas mãos estão livres, você entra com a unha lá no olho do cara e rasga para trás, não é apertar o olhinho dele não, é cravar a ponta do dedo, entrar com a unha lá e rasgar o olho dele, pode segurar com uma mão e rasga com a outra, com as duas mãos, energia, parece agressivo? agressivo é um canalho, um covarde querer estuprar uma mulher, querer agredir uma mulher fazendo vantagem da sua força física, isso é covardia, se defender não é, então o cara está lá segurando, não tem como escapar, rasgou o olho dele, garante se esse cara quer te estuprar, quer te agredir, agora ele já não quer tanto mais te agredir. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Cramar Caveira, então você que quer aprender o nosso método caveira tem a chance agora de treinar aí na sua casa, clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, bora continuar assim o vídeo. Ele quer apenas voltar a enxergar e quem já levou uma dedada no olho sabe como é difícil, imagina com a unha então rasgando a retina, uma lesão aí talvez irreversível. O segundo golpe extremamente violento, poderoso, é o soco na linha da traqueia, não é um soco tão fácil de acertar, porque qualquer movimentação pode ser que o soco pegue no queixo, pegue um pouco mais abaixo, mas se acertar na garganta, fim desse rimo, fim de combate, segurei aqui no braço dela, segurei aqui no pescoço, se ela me dá um soco na garganta aqui ó, imagina um soco aqui ó, pode encostar, pode encostar, aproveita a chance, aí, aproveitou bastante a chance agora hein, só encostou, imagina um soco desse realmente bem dado, vai tirar o cara de combate muito fácil, vamos descer mais um pouquinho, agora é aquele golpe que vocês estão cansados de ouvir aqui no canal, chute no cabelo, no testículo, chute de baixo pra cima tirando o cara de combate, como pode ser usado? quando o inimigo segurando seus braços, você aplica o chute e dá um, direto, quando o cara tá segurando no seu pescoço, olha lá o testículo lá exposto ó, bom, existe várias oportunidades pra você chutar um testículo, é de qualquer forma? Não né, você tem que, bom, aplicar o chute pra cima, isso você pode aprender em um dos nossos cursos, defesa pessoal feminina, defesa pessoal do Kramagá, o link dos nossos cursos estão aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, com mais de 100 aulas, 200 aulas, dependendo do curso que você escolher, e agora o terceiro, aliás, o quarto golpe extremamente violento, que pode trazer lesões permanentes, é o pisão no joelho, uma das formas que eu gosto muito de usar essa técnica é quando o inimigo está encurtando distância, você tá lá, alongando o braço, controlando distância, mandando o cara ir pra trás, mas ele insiste em avançar, o cara vai na sua direção, ó, pisão no joelho, aqui também requer um conhecimento de distância e time um pouco maior, porque o inimigo está em deslocamento, então você tem que repetir muito essa técnica pra ter esse time aqui, ó, de distância e time, bem devagar Ingrid, o melhor momento pra aplicar esse golpe é quando o inimigo está deslocando o seu peso, olha só, pra perna da frente, está pisando, ó, a Ingrid está pisando no meu joelho um pouco mais lateralmente, imagina, devagar tá Ingrid, eu quero dar aula de Krav Maga ainda, tá? Imagina esse pé dela, de eu avançando e ela chutando, ó, fazendo isso aqui no meu joelho, ó, os ligamentos do joelho vão pro espaço, pode trazer danos graves? Sim, mas lembre-se que estamos falando de situações críticas, situações onde você não procurou o problema, você não conseguiu desescalar, não deu pra ir embora e o cara quer te agredir e você precisa se defender, então tenha muita responsabilidade a usar e treinar esses golpes. E aí, quer ver mais golpes poderosos e violentos do Krav Maga Caveira? Deixa aí nos comentários, se tiver pelo menos 5 mil likes, nós vamos gravar a parte 2. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vencer Krav Maga Caveira!